Torta de atum com massa leve e que derrete na boca, e o recheio não vai ao fogo. Em um recipiente, adicione uma cebola picada, um tomate picado, 170 gramas de orvilha, 100 gramas de milho e misture bem. Em seguida, acrescente 340 gramas de atum ralado, salsinha e cebolinha a gosto, pimenta do reino e sal a gosto. Misture novamente e reserve. No liquidificador, adicione 3 ovos, 2 xícaras de leite, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de óleo e bata muito bem. Depois, adicione 2 colheres de sopa de amido de milho e 2 xícaras de farinha de trigo. Por fim, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó e bata por 1 minuto. Em uma forma untada e enfarinhada, adicione metade da massa e espalhe bem. Agora, adicione o recheio. Eu quero mandar um grande abraço para Solange Silva de Sorocaba. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita. Agora, adicione o restante da massa e espalhe bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site. Finalize com parmesão ralado por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Essa torta de atum ficou uma delícia! Teste aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! Teste aí na sua casa e até a próxima receita!